Ela se quer o Caio Paz Mudei minha mansão, tipo no The Sims Nem liguei no que se diz Sinto da lua e evitou no meu jeans Cramble, jogo no rachis No meu double cup eu já fiz o meu mix Misturei bala no whisky Ela já tá no apetite Minha dieta é só bunda fitness Cozinha dinheiro, nem estudei gasto Nome, sempre investindo em tudo que gasta Multiplica, sabe que não é fake Todo nosso corre, tudo que nós fez Muita fé não sorte Ainda tem a mesma energia daquele moleque Que roletava pela norte Gila Maria, quem diria? Hoje cortamo o pacote No shopping, cidade de Jardins Te comprei uma bolsa da Celine Te comi lá no camarim da vitrine Teve tratamento, viper com muito apartado Mas guardo minha Draco Quero ver eles pegar Traga importada, vende San Diego Mas não vi nem que tá lá Porque quando chega a cota é meu pacato Carga muito lotada Joga tudo empilhando a multistrada Que meus mano não tá nem aí pra nada Montei minha mansão, tipo no descenso Nem liguei no que se diz Sinto da Louis Vuitton no meu jeans Cramble jogo no rachis No meu double cup eu já fiz o meu mix Misturei bala no whisky Ela já tá no apetite Minha dieta é só bunda fitness Cozinha o dinheiro nisso De gasto Nome Sempre que vem tido em tudo que gasta E eu te brinco E sabe que não é fake Todo o nosso corre Tudo que nós fez Muita fé não sorte Ainda tem a mesma energia Daquele moleque que roletava pela norte Gila Maria, quem diria? Hoje cortamo o pacote No Shop City da Chardins Te comprei uma bolsa da Celine Te comi lá no camarim da vitrine Teve tratamento VIP com muito jeans Eu parto a batalho mas guardo minha Draco Quero ver eles pegar Trago em portada vende San Diego Mas não vi nem que tá lá Porque quando chega a cota é meu pacato Carga muito lotada Joga tudo empilhando a multistrada Que meus mano não tá nem aí pra nada Montei minha mansão, tipo no descenso Nem liguei no que se diz Sinto da Louis Vuitton no meu jeans Cramble jogo no rachis No meu double cup eu já fiz o meu mix Mistrei bala no whisky Ela já tá no apetite Minha dieta é sua bunda fitness Elas querem o cairo baixo Tchau 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 Tchau